Ele solicita que as deputadas e as deputadas refaçam o registro biométrico terminal e, para tanto... A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constada na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. Sobre a mesa, correspondência. Recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Informações relativas ao requerimento 766-2023, de autoria do deputado Alec Pimentel e do deputado Jean Freire. Oficio em resposta ao requerimento 7437-2024, de autoria do deputado. Oficio da Secretaria de Estado de Fazenda. Prestando informações relativas ao requerimento 6584, de autoria do deputado e outros. Formando que a distribuição de vistorias entre as empresas credenciadas segue o sistema randão equitativo. Racional e isonômico, levando em consideração a capacidade de atendimento de cada empresa e o porte dos veículos, conforme o decreto 48703. Ofícios da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 7437-2024, de autoria do deputado. Ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7437-2024, de autoria do deputado. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 2252, do primeiro turno, da qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 344-2023, de segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, que altera a lei 23.643, de 2022, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso, nos condomínios residenciais localizados no Estado, durante o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia Covid-19. Na qualidade relator da matéria, passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe altera a lei 23.643, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais localizados no Estado, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 344.2023, do segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1, acrescenta ao parado primeiro da lei 23.643, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais do Estado, durante o estado de calamidade decorrendo da pandemia Covid-19. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 1º da lei 23.643, de 22 de maio de 2020, o seguinte paráforo, passando o seu paráforo único a vigorar como paráforo 2º. Artigo 1º. Paráforo 1º. Considera-se em dias de ocorrência e há circunstâncias conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Artigo 2º. A emenda da Lei nº 23.643, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais localizados no Estado. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2024. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova, permaneço com 5 anos. Aprovado o parecer ao projeto de lei 344, de 2023. Projeto de lei 2618, de 2021, em primeiro turno, de autoridade do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos centros de saúde e os prontos-socorros comunicarem imediatamente à autoridade policial e ao Conselho de tutelar a suposta agressão à criança e adolescente da outras providências. Na qualidade de relator da matéria, passo a emitir o parecer. De autoridade do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 2618, de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade dos centros de saúde e os prontos-socorros comunicarem imediatamente à autoridade policial e ao Conselho de tutelar a suposta agressão à criança e ao adolescente da outras providências. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2618, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Institui a notificação compulsória da violência contra a criança e o adolescente da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a notificação compulsória da violência contra a criança e ao adolescente a ser feita por estabelecimento público ou privado de serviços de saúde, que prestar atendimento à criança ou adolescente vítima de violência ou maus-tratos. Parágrafo único. A violência e os maus-tratos contra a criança ou adolescente constituem formas de violação de direitos humanos. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera-se 1. Criança a pessoa com até 12 anos incompleto. 2. Adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. 3. Violência... Adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. 3. Violência... 3. Violência... 3. Violência... 3. Violência... 5. Violência... 6. Violência... 6. Violência... 6. Violência... 6. Violência... A presidência suspende por dois minutos. Dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, ocorrido em âmbito público ou doméstico. Artigo terceiro, os casos de violência contra crianças e adolescentes são considerados de âmbito. Um, doméstico, quando praticado por pessoa que seja aparentada ou assim considerada unida ao agredido por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, ou que tenha com ele relação íntima de afeto, independente de coabitação. Dois, público, quando praticado por pessoa que não se enquadre nas situações descritas no inciso I. Parágrafo único, inclui-se, no caso previsto no inciso II, o ato de violência e maus-tratos praticados por agentes do poder público ou por este tolerado, independente do local de ocorrência do fato. Artigo quarto, a notificação compulsória da violência contra criança e adolescente conterá, um, identificação da criança ou do adolescente atendido. Dois, identificação dos pais ou responsáveis ou do acompanhante da criança ou adolescente atendido. Com o nome completo, número de documento nacional de identidade, profissão, endereço e, sempre que possível, meio de contato direto. Três, motivo do atendimento. Quatro, descrição objetiva dos sintomas e das lesões apresentadas pelo paciente, especificando a violência sofrida, conforme os tipos de consequência a que se refere o inciso III do artigo II. Inciso V, descrição das circunstâncias em que ocorreu a prática da violência ou dos maus-tratos, especificando o âmbito da ocorrência nos termos do artigo 3º, sempre que possível. Sexto, diagnóstico. Sétimo, descrição da situação social, familiar, econômico e cultural da criança ou adolescente, quando relevante. Artigo quinto, a notificação em que trata esta lei será preenchida em formulário oficial e será encaminhada a cópia no prazo de até sete dias contados da data do atendimento pelo profissional de saúde. Um, ao conselho tutelado da localidade onde foi realizado atendimento pelo estabelecimento público ou privado de serviços de saúde. Dois, a Polícia Militar, em cuja circunscrição esteja na localidade onde foi realizado o atendimento pelo estabelecimento público ou privado de serviços de saúde. Três, a Delegacia de Polícia Civil, em cuja circunscrição esteja na localidade onde foi realizado o atendimento pelo estabelecimento público ou privado de serviços de saúde. Parágrafo primeiro, caberá ao estabelecimento público ou privado de serviços de saúde. Mantenha o arquivo contendo as notificações compulsórias de violência contra criança e adolescente. Parágrafo sexto, os dados do arquivo. A que se refere o parágrafo primeiro serão sigilosos, sendo o acesso a eles restrito, salvo determinação judicial, a representantes do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Autoridade de Saúde mediante solicitação expressa. Artigo sexto, o descumprimento do disposto nessa lei por estabelecimento público ou privado de serviços de saúde acarretará as seguintes penalidades. Um, na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência e deverá, no prazo de 30 dias, a contada data da advertência, comprovar sua aptidão para atender o disposto nessa lei. Dois, no caso de reincidência ou descumprimento do prazo fixado no inciso 1, o estabelecimento será apenado com multa diária, no valor de R$ 3.202,56, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. O FENGS. Aliás, com multa diária, no valor de R$ 3.202,56, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, o FENGS. Artigo sétimo, o Poder Executivo indicará, por meio de regulamento, o órgão ou a entidade responsável pela aplicação dessa lei. Artigo oitavo, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2024. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova permanece com cinco anos. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 1.263, 2023, em turno 1, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que altera a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das raças que especificam e da outras providências. Na qualidade relator da matéria, passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o Projeto de Lei nº 1.263, de 2023, altera a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das raças que especificam e da outras providências, tendo sido distribuídas as Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Público, para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o método nos termos do artigo 102, deciso 15, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.263, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Substitutivo nº 2, altera a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das raças que especificam e da outras providências. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A criação de cães das raças pitbull, doberman, rotivalho, fila, brasileiro, e outros de porte físico, força e comportamento semelhante, segundo a classificação da Federação Sinológica Internacional, FCI, e de seus mestiços, será regida por essa lei. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei nº 16.301, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. É proibida a procriação e a entrada de cães da raça pitbull-estado. Artigo 3º. O inciso 1º do artigo 5º da Lei nº 16.301, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Inciso 1º. Colocar no animal coleira, cuja utilização será obrigatória no termo do capítulo do artigo 6º dessa lei, com o número do seu registro e nome, endereço e telefone de contato do tutor do animal. Artigo 4º. O artigo 6º da Lei nº 16.301, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 6º. Na condução em via pública e no transporte de cão das raças a que se refere o artigo 1º dessa lei, é obrigatória a utilização de focinheira, coleira e outros equipamentos necessários à contenção do animal. Paráfro único. A condução do animal a que se refere o capítulo desse artigo somente será permitida à pessoa maior de 18 anos. Artigo 5º. O artigo 8º da Lei nº 16.301, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Em caso de descumprimento do disposto nessa lei, fica o autor sujeito ao pagamento de 100 ofengues. Paráfro primeiro. A hipótese de cão das raças que trata o artigo 1º dessa lei ferir alguém, fica o tutor sujeito ao pagamento de multa de 1.000 ofengues. Paráfro segundo. No caso de a vítima comprovar por meio de laudo médico acompanhado de boletim de ocorrência ou representação que houve lesão decorrente do ataque do cão, a multa que se refere o paráfro primeiro do artigo será cobrada em dobro. Paráfro terceiro. Na ocorrência de lesão grave, o tutor do cão será multado em 3.000 ofengues. Artigo 6º. O capítulo e inciso 2º do artigo 2º, no inciso 2º, parágrafo primeiro e segundo do artigo 3º e no capítulo do artigo 5º da lei 16.301 de 2006, fica substituída a palavra proprietário por tutor. Artigo 7º. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2024. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Pode discutir, presidente. Uma palavra para discutir. O deputado... A presidência vai fazer a leitura das emendas que foram apresentadas aqui pelo deputado Noraldino Júnior e, em seguida, a discussão será do projeto também com as emendas. Sobre a mesma proposta de emendas do deputado Noraldino Júnior, que receberam os seguintes números de 1 a 5. Emenda... Essa é a 1. Emenda número 1. Acrescente, se onde convier. Artigo X. Artigo 10. Fica revogado o decreto 44... Fica revogado o decreto 44... 417, 6 de dezembro de 2006. Essa emenda recebeu o parecer pela rejeição. Acrescente, se onde convier. Emenda número 2. Desse a seguinte redação, artigo 4 da lei 16.301 de 2007, de agosto de 2006. Artigo 4. É proibida a procriação e a entrada de cães da raça pitbull no Estado. Emenda também já foi incorporada. Emenda número 3. Substitua-se a expressão proprietário-pontutor nos artigos 2º, capto e inciso 2 do artigo 3º, e inciso 2º, parágrafos 1º e 2º, artigo 5º e artigo 8º, capto e parágrafos 2º. Também emenda acatada. Emenda número 4. Acrescente, se onde convier. Desse a seguinte redação, artigo 1º da lei 16.301, de 7 de agosto de 2006. Artigo 1º, a criação de cães da raça pitbull, domer, hot valley e outros de porte físico, força e comportamento semelhante. Segundo, classificação da Federação Sinológica Internacional, FCI e de seus mestiços, será regida por esta lei. Emenda também é acatada. Propósito de emenda número 5. Ao projeto de lei 10.263. Acrescente, se onde convier. Desse a seguinte redação, ao capto do artigo 7º da lei 16.301, de 7 de agosto de 2006. Acrescentando o seguinte parágrafo. 2º, 3º e 4º, transformando seu parágrafo único em parágrafo 1º. A presidência interrompe a leitura da emenda apenas para agradecer aos participantes do Parlamento Jovem de São Sebastião do Paraíso. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Aqui presente o deputado Sargento Rodrigues, que vos fala, presidindo a comissão. À minha direita, o deputado Eduardo Azevedo, autor do projeto que nós estamos discutindo. E, um pouco mais à direita, o deputado delegado Cristiano Xavier, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Sejam muito bem-vindos. Artigo 7º. O cão das raças a que se refere o artigo 1º dessa lei, que agredir alguém será recolhido e submetido à avaliação para o profissional competente da possibilidade de sua permanência no convívio social. Parágrafo 1º. O parágrafo 2º. Se a avaliação de que trata o capto desse artigo concluir pela possibilidade de permanência do cão no convívio social, o animal será devolvido ao seu tutor mediante assinatura de termos de comportamento de guarda responsável. Parágrafo 3º. Se a avaliação de que trata o capto desse artigo concluir pela impossibilidade de permanência do cão no convívio social, esse será encaminhado para o órgão municipal competente, que passará a ser responsável pelo animal, respeitados os seguintes critérios. 1. O animal deverá ser mantido em área condizente com seu porte e espécie, com proteção contra intempéries, assegurado enriquecimento ambiental e espaço e áreas externas para descanso e lazer. 2. O animal deverá ser assegurado o bem-estar do animal, abrigado e respeitado os seus direitos e liberdades, inclusive pela promoção de interações positivas com profissionais especializados em comportamento animal, visando a sua ressocialização. 3. Periodicamente, o animal deverá ser avaliado para verificar a possibilidade de retorno ao convívio social e, quando atestada a sua ressocialização, fica permitida a adoção responsável. 4. É proibida a eutanásia dos cães da raça que especifica essa lei com fundamento exclusivo na sua periculosidade. São emendas do deputado Moraldino Júnior. Emenda número 5, também rejeitada no nosso parecer. Continua em discussão. Deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. O que nós estamos querendo aqui, simplesmente, já existe legislação vigente, a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, mas, hoje, tem virado, tem sido um hábito muito comum onde os proprietários, para alguns que gostam de dizer também tutores, têm o hábito de estar passeando com seus cães de grande porte pelas vias públicas sem sequer usar uma focinheira ou sem sequer qualquer tipo de proteção. E nós vivenciamos muito isso, onde foi relatado, pouco tempo atrás, mais ou menos uma semana, que uma criança estava na praça e, de repente, cruzou com um pitbull, e o pitbull simplesmente sem focinheira, sem coelho e nada, andando livre. E aí o pai da criança assustou, o proprietário do animal chegou e falou, não, pode ficar de boa, o animal é tranquilo. O fato é que nós não podemos responsabilizar pelos atos de um ser que é irracional, medido as consequências que ali podem ocasionar um ataque. O que nós estamos fazendo aqui é porque a parte mais sensível do ser humano chama-se bolso. E, quando sente no bolso, as pessoas passam a realmente vigorar aqui o que está na legislação. Nós estamos exigindo que, ao sair pela via pública um animal de grande porte, que ele use, sim, a focinheira. E, além da focinheira, a coleira com identificação. A princípio, nós havíamos solicitado a questão de, para conduzir esse animal também, que pudesse ter idade superior a 16 anos, mas você melhorou ainda mais o projeto, colocando agora para 18 anos e aumentando ainda mais a pena. Isso é muito válido, porque hoje nós vivemos uma inversão de valor tão grande onde o animal passa a ter mais importância que o ser humano. E a dignidade do ser humano é estar acima de toda e qualquer coisa. Porque, afinal de contas, nós somos criados mais semelhantes de Deus, então, a dignidade do ser humano tem que estar acima de tudo. Antes que comecem os mimimis, não tem nada de maltrato, não tem nada contra o animal, muito pelo contrário, eu gosto muito de animal. Dentro da minha casa, eu moro no apartamento, eu tenho três cachorros e convivo muito bem com eles. Só que o detalhe que me fez ainda ocasionar e brigar por essa causa é que isso aconteceu comigo. Eu vivenciei isso na prática. Eu estava, num sábado à tarde, passeando com os meus três cachorros de porte pequeno, da raça ruda pomerana, com a minha esposa, quando o vizinho, ao lado da minha casa, chega para poder entrar com o seu carro. E, de forma descuidada, ele deixa o portão aberto, o pitbull do vizinho saiu, e saiu enfreado em cima da minha cachorra. Se, no momento ali, eu não tivesse o reflexo, tivesse puxado a minha cachorra e trazido ela para cima do meu colo, ele tinha tacado o pescoço dela. Forte, ele pegou a pata traseira dela, chegou a ter perfuração, tive que levar para a veterinária, tive que dar um murro na cabeça do pitbull para ele largar a minha cachorra, porque senão ele não teria largado, o proprietário dele teve que intervir. Enfim, por pouco, não teria matado a minha cachorra. Ainda bem, digamos assim, menos mal, causar um dano para nós, que é um animal. Mas se fosse com uma criança? Se fosse com uma criança que circula pelas ruas? Então, chega ao ponto que nós realmente precisamos desenvolver políticas públicas para frear isso. Porque é muito comum hoje, pode dar uma volta aqui na Praça Sembreia, você vai ver pessoas andando com cachorros, com animais de grande porte, sem a focinheira. E aí? Ah, mas o meu animal é tranquilo. Não, meu amigo, o seu animal não é tranquilo. Nós temos que levar em consideração o seguinte, o animal, ele é um ser irracional. O animal é animal. E pode ser que ele haja um disparo de fogo de artifício, um barulho ou um som que desencadeia uma reação maior nesse animal e pode ir em cima de uma criança. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é maltrato, é simplesmente elevando a dignidade humana, protegendo a sociedade, além de poder sofrer qualquer tipo de ataque. Então, presidente, muito obrigado para ter aprimorado ainda mais o projeto, aumentar o valor da multa e aumentar também a idade para quem possa conduzir esse animal. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente isso, aprimorando a lei para poder proteger as pessoas que estão no convívio social, ainda mais especialmente a criança. Eu vivenciei isso aí e foi uma cena horrorosa em cima de uma cachorra minha. Imagina se fosse com uma criança. Entendeu? Então, a gente precisa realmente desenvolver políticas públicas que protejam e tragam a dignidade humana acima da dignidade animal. Obrigado. Continua em discussão, policia. A presidência gostaria também, deputado Eduardo Azevedo, de cumprimentar a vossa excelência pela iniciativa. Temos aqui dois policiais na comissão. O delegado Cristiano Xavier, com certeza, já vivenciou experiências também na sua carreira enquanto policial, enquanto cidadão. E a forma que a gente tem de dar a proteção maior à sociedade é dando condições para que a polícia atue. E a polícia só vai atuar sob os ditames da lei. Então, a lei que nós aprovamos aqui dará condições amanhã da polícia militar e da polícia civil intervir em situações como essa para atuar e tomar as providências. Tanto é que, no nosso parecer, nós colocamos aqui que, no caso de a vítima comprovar por meio de laudo médico acompanhar de boletim de ocorrência ou representação, ou seja, você pode fazer o boletim de ocorrência com a PM ou uma representação em uma delegacia, que houve a lesão decorrente do ataque do cão, a multa a que se refere para o primeiro deste artigo será cobrada em dobro, ou seja, ao invés de mil, o FENG será dois mil. E isso, por mais que a ACCJ tenha levado a multa, nós estamos falando do ser humano. Nós estamos falando quando o ser humano é atacado. E você colocou aqui muito bem. Quem é pai sabe. Há poucos dias, a gente que, todos nós já criamos o hábito de ficar vendo vídeos no Instagram, eu comentei ontem com a consultoria, vendo um vídeo de um cidadão na praia com um cachorrinho de porte pequeno e o pitbull partiu para cima dele atacando ele na praia. Ele teve que correr para dentro do mar e o cachorro pitbull continuou atrás e pulando e atacando, mesmo assim. Então, a gente percebe claramente que é uma raça que, por mais que as pessoas que criem falem não, com o proprietário, com o tutor, ele é dócil, é um cachorro que muitas vezes ele é indomável, é de uma fúria enorme. E é óbvio, nós colocamos aqui algumas outras raças também que a gente entende até pelo porte físico, Doberman, Rottweiler, que a gente sabe realmente, que a gente repetiu o que já está na lei, a gente sabe que realmente são raças que podem levar a perigo. Ah, mas o meu cachorro é dócil. Parabéns. Está dentro de casa? Que ele seja idócio com a sua família. Você vai sair na rua com ele, aí é que entra o contrato social. Não é, doutor Cristian? O contrato social foi isso. Olha, todos nós temos que estabelecer regras para que toda a sociedade conviva pacificamente. E o contrato social é aceitar essas regras, é assimilar o contrato. E no contrato social, fala, olha, se você for sair para a rua com esse cachorro, seja um Fila, que é um baita de um cachorro, um Rottweiler, um Doberman, ou de porte físico semelhante e comportamento. E aqui nós discutimos com a consultoria, até porque ainda falei com a consultora, falou, olha, mas e o Golden? O Golden tem um porte físico, avantajado, mas é um cachorro extremamente dócil. Todo mundo que conhece a raça Golden, criança chega, deita em cima dele, rola para um lado, rola para o outro, mas o comportamento dele é dócil. Então, não foi só o porte físico, foi também o comportamento que nós tivemos esse cuidado enquanto legislador. a punição, ela tem que ser severa. Uma das coisas que eu aprendi com uma professora lá na faculdade, na pós-graduação, é que a pena, e aqui nesse caso é uma pena pecuniária, para que ela possa alcançar o seu objetivo, o seu êxito, ela tem que ser certa, célere e severa. No campo do direito penal, o Brasil é uma lástima. basta ver que ontem nós tivemos a liberação, nada mais, nada menos, ficou livre de tudo, o senhor Jé Disseu, que foi o maior mentor de toda a história do Partido dos Trabalhadores, o cérebro pensante da cabeça do PT, que anularam todas as condenações que ele foi submetido. Ou seja, o direito penal nosso é frouxo, é assim, é um tapa na cara do brasileiro, o brasileiro que sai para trabalhar todo dia, levanta, pega ônibus lotado, muitas vezes com a marmita debaixo do braço, sua camisa, para chegar em casa cansado, depois de pegar ônibus lotado de volta, para trabalhar e ganhar seu salário no final do mês. e ver uma atuação do Supremo Tribunal Federal da forma que aconteceu ontem é um tapa na cara do brasileiro. Então, por que eu fiz esse paralelo? É para mostrar que a gente tem que realmente endurecer as regras. E, neste caso aqui, a CCJ fez muito bem, a gente manteve e nós devemos punir. Nós não estamos aqui e não precisava nem ter dito isso, deputado Eduardo Azevedo, nós estamos falando aqui de maus-tratos, de qualquer coisa. Nós estamos estabelecendo regras para que o cidadão que tem um Hot Valley, um Pitbull, um Doberman ou um Fila, se ele for sair com ela na rua, com esse cachorro, que ele põe a coleira e a coleira tem identificação, porque dependendo da... Vou te falar aqui um português bem coloquial. Dependendo da merda que o cachorro fizer, esse cara vai desaparecer. não vai ter nem identificação. Ele vai querer sumir, porque se esse cachorro ataca e mata uma criança, como é que você fica? Então, nós temos que punir. A pessoa quer criar o animal, cuide, zele, mas vai sair com ele. Alterei aqui a idade. Passei de 16 para 18, porque a responsabilidade dele aí é civil e penal. Então, ele tem responsabilidade civil e penal com a maioridade dos 18 anos. Então, eu quero parabenizar a V. Exª, dizer que a V. Exª, mais uma vez, brilhou ao aportar essa matéria e a Comissão de Segurança Pública está dando aqui a sua contribuição. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Srs. deputados, com a prova, permaneço com 5 anos. aprovado o parecer. Tem mais algum aqui? Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emendas 2, 3 e 4, nos termos do artigo 284, inciso 1, do regimento interno, incorporadas ao parecer. em votação, as emendas 1 e 5, que receberam opinião contrária do relator, as deputadas e os deputados que desejam aprovar, aprovação de emenda com opinião contrária do relator, permaneçam como se encontra. E os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião contrária do relator, se manifestem. em votação. Estão rejeitadas as emendas de 1, 1 e 5. Projeto de lei 1710, em primeiro turno, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que dispõe sobre a garantia de proteção a agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus-tratos contra crianças e adolescentes. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Esse aqui é bem simples. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei empíquio dispõe sobre a garantia de proteção a agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus-tratos contra crianças e adolescentes. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1710-2013, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, seguir. Substitutivo número 2. Artigo 1º. Fica acrescentado o paráfrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.495, de 5 de abril de 2000, o seguinte, inciso 4º, artigo 2º, paráfrafo 1º, inciso 4º, ao servidor público, estadual, civil e militar, que comunique à autoridade competente à ocorrência de crimes, especialmente os relacionados à violência da mente, que familiar, contra crianças, adolescentes, mulheres, idosas e pessoas com deficiência. Artigo 2º, essa lei tem vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, qual aprovam? Permaneço com 50. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 8.621, requer que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para que sejam mantidas disponíveis à aeronave de combate a incêndio nas diversas regiões de Minas Gerais e amplamente divulgadas os canais e as regras de acionamento desses recursos. Comissão de Agropecuária. Outro requerimento, 8.622, 2004, requer que seja encaminhada a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, pedido de providência, para que sejam adotadas medidas governamentais com vista a estimular a criação de entidades municipais de bombeiros civis orientadas pelo Poder Público Estadual, ambos da Comissão de Agropecuária e Água Indústria. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a própria permanência com 50 aprovados. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado delegado Cristiano Xavier, considerando requerimentos de minha autoria. Requerimento 8.622, 2024, turno único. Ah, está, sim. Requerimento 8.653, de 2024, em turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares do 2º Pelotão de Rio Preto, que, em conjunto com a equipe da viatura do SAMU e com militares do Estado do Rio de Janeiro, atuaram no resgate de uma jovem em 7 de outubro de 2024, que tentava o autoextermínio, em especial o sargento PM Erivelto Pereira da Silva, matrícula 12.5604, dígito 9, e o cabo PM Cleiton de Castro Borges, matrícula 150.787, dígito 0, que, mesmo em condições adversas, mostraram comprometimento com a segurança pública e o bem-estar social. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 8.654, de 2024, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar Independente, de Itaiobeiras, que participaram de operação, realizada em 1º do 10 de 2024, em Rio Pardo de Minas, que resultou na prisão de indivíduos responsáveis por crimes graves, incluindo tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e na apreensão de arma de fogo e de diversas dinamites utilizadas pelas quadrilhas do Novo Cangaço. Em votação, os requerimentos. Quem o aprova, permaneça como se encontram. Requerimento aprovado. Retorna a palavra ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Cristiano Xavier. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento, deputado Capurezo, o mesmo requer que seja formulado o voto de congratulações com honras ao delegado Renna Ubaldo Leocádio, delegado Bruno Henrique de Deus, investigador, Crisley Leôncio Ferreira, investigador, Vitor Manuel Duarte, escrivão Márcio Henrique Martins de Oliveira e escrivão Lisandra de Oliveira, de Almeida Oliveira, pelas atuações que levaram à prisão do ex-padre Bernardino Batista dos Santos, denunciado por diversos abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Requerimento, deputado Alojana, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, pedir providência para que seja realizado um estudo de viabilidade técnica e operacional para instalação de unidade do Corpo de Bombeiros no município de Itatiaio Sul, deveram ser contemplado um referido estudo a alternativas de instalação, incluindo ponderações sobre a localização estratégica, necessidade de infraestrutura e possível parceria ou colaborações, inclusive com o Poder Executivo Municipal. Requerimento, deputado professor Cleiton, seja encaminhado ao Ministério Público e de providência para proibir a entrada de torcedores da torcida Mancha ao Viverde no Estado de Minas Gerais, em especial em dia de jogos nas proximidades do evento, tendo-se em vista o covarde crime ocorrido no dia 26 de outubro de 2024, quando essa torcida planejou e utilizou-se de meio árduo, atacou a torcida Máfia Azul, causando a morte de um torcedor e desenho de ferido. Quero ainda que as providências cabirem para um eventual banimento da torcida no território de Minas Gerais sejam adotadas. Em votação, os requerimentos. Os deputados, com a própria permanência com 50 aprovados. Passa a presidência aos trabalhos ao deputado delegado Cristiano Xavier para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de terceira fase. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento seja encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais com a AP de Previdência para dar andamento e concluir com urgência os procedimentos para alienação dos imóveis residenciais no programa Lá de Gerais aos seus atuais ocupantes, conforme disposto no artigo 58 da Lei nº 22.606, de 20 de setembro de 2017. Requer ainda que seja enviado a esta comissão o relatório detalhado dos processos já finalizados e dos que ainda se encontram pendentes. Saliente-se que, por oportuno, que as famílias residentes em citadas unidades são de militares ameaçados em razão da natureza do serviço que desempenham, assim, diante da importância do exposto quanto com o apoio dos pares, chamado Lá de Gerais e Segurança Pública. Segundo requerimento, ser encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo, pedido por evidência para avaliar com urgência a possibilidade de convocar uma quarta turma T4 do curso de formação técnico-profissional com o objetivo de contemplar os candidatos aprovados na quinta etapa do concurso público regido pelo edital 02-2021. Salienta-se que o concurso em questão tem, a princípio, validade de dois anos, a contar de 2 de 2 de 2024, data da publicação da sua homologação, que o edital no item que trata da convocação para a sexta etapa do certame não prevê que os candidatos não convocados ficam reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos. Três, a existência de precedentes no sentido do hora solicitado. PRF convoca excedentes de concurso para curso de formação excedentes do concurso da Polícia Rodoviária Federal. São convocados para o último CFP, concurso DPEM, prazo de validade é prorrogado até 2026. Por fim, a necessidade do Estado de enfrentar o problema de déficit efetivo do sistema prisional. Desta forma, conto com o apoio dos pares. Terceiro requerimento, seja realizada audiência pública para debater as atribuições de sigilo às publicações de boletins gerais, internos e reservados das instituições militares e estaduais, notadamente em relação ao caderno de justiça e disciplina, onde constam as soluções de processos administrativos e cumprimentos de ordens judiciais de natureza sancionatória. Segundo o ofício 097-2024 da Comissão de Direito Militar da OAB, Sessão Minas Gerais, a atribuição de reserva e citados atos administrativos infeligiria o consagrado princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, assim como, em conseguinte, a apreciação possível ferida ao princípio da ampla defesa do contraditório em processos administrativos e ocasionalmente naqueles de natureza penal militar. E, nesse sentido, propõe-se a realização da reunião em comento para esclarecer razões e viabilizar meios que resultem em melhor transparência dos atos administrativos exarados no âmbito das instituições militares estaduais. São esses os requerimentos, presidente. Em votação dos requerimentos, eu aprovo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Volta a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata da reunião. A reunião é 14. ... Obrigado.